Vamos ler alguns versículos do capítulo 47 de Ezequiel Você que nos acompanha através da internet seja muito bem-vindo E que Deus abençoe você e a sua família, a sua casa e o seu ministério para a glória de Deus Aleluia Ezequiel, livro do profeta Ezequiel capítulo 47 Quem encontrou diga glória a Deus Quem não encontrou continue procurando você vai encontrar Profeta maiores Depois de Isaia, Jeremia você encontra Ezequiel antes de Daniel Você vai encontrar o livro do profeta Ezequiel O versículo primeiro do capítulo 47 vai dizer assim Depois disso me fez voltar a entrada da casa E eis que saíram umas águas de baixo do umbral da casa Para o oriente porque a face da casa olhava para o oriente E as águas vinham de baixo desde a banda da direita da casa da banda do sul do altar E ele me tirou pelo caminho da porta do norte e me fez dar uma volta pelo caminho de fora Até a porta exterior Até a porta exterior pelo caminho que olha para o oriente E eis que corriam águas desde a banda da direita E saiu aquele homem para o oriente tendo na mão um cordel de medir E mediu covados e me fez passar pelas águas Águas que me davam pelos tornozelos E mediu mais mil e me fez passar pelas águas Águas que me davam pelos joelhos E mediu mais mil e era um ribeiro Que não se podia atravessar Porque as águas eram profundas Águas que se deviam passar a nado Ribeiro pelo qual não se podia passar Senhor nosso Deus e eterno Pai Mais uma vez aqui nos colocamos diante da tua presença E pedimos Senhor a tua bênção A tuas mãos poderosas estendidas sobre as nossas vidas mais uma vez Abençoa aqueles que aqui conseguiram chegar nessa noite E aqueles que ainda vão chegar Que o Senhor vem atrasando todos de macho do sangue do cordeiro E nos dá vitória neste lugar Pai É o que nós te pedimos Em nome de Jesus Amém? Podeis tomar o vosso lugar e você que está em casa Fique atento Deus tem uma palavra a revelar aos nossos corações Pode baixar mais um fundo musical Se o irmão estiver aí em cima Meus queridos e amados irmãos Essa passagem Nos revela aqui uma visão Que o profeta Ezequiel teve da parte de Deus Essa visão ele teve ela quando os judeus foram levados cativo para a Babilônia Ezequiel Era filho de Buzi e era de uma família de sacerdotes Quando ele chegou na Babilônia no exílio Ele tinha cerca de 25 para 26 anos Quando ele vai ter essa visão aqui Ele já tinha aproximadamente 30 anos de idade E Deus vai fazer com que ele veja esta visão Deus chamou Ezequiel Filho de uma família sacerdotal Para ser profeta Naquele lugar No meio daquele povo E revelar coisas Gloriosas do Senhor E nesta noite o Senhor também Através do texto Alguns versículos que lemos aqui no capítulo 47 O Senhor quer nos revelar algo importante para cada um de nós Porque todos nós chegamos aqui E nós aprendemos A cada dia com o nosso Deus O nosso Deus ele nos ensina parte por parte Degrau por degrau Deus ele tem todo cuidado Ele tem todo cuidado de nos ensinar da melhor forma possível Só não aprende com Jesus quem não quer Só não aprende com Jesus quem faz vista grossa Ou fica desapercebido Ou faz pouco caso Daquilo que é o ensinamento de Deus Mas olhando a palavra nós vamos perceber Nós vamos perceber que aqui está um povo Num exílio Como escravos Pelo rei Nabucodonosor Quando Joaquim Juntamente com todos aqueles foram levados cativos E o que nós aprendemos E o que nós entendemos aqui É que o Senhor ele tem preocupação com cada um de nós E Deus ele quer o melhor para mim e para você Mas precisamos nos atentar Aquilo que Deus quer falar conosco Ezequiel agora tem a visão de Deus E ele fala sobre essa visão A mil e cem quilômetros De Jerusalém A mil e cem quilômetros da tua pátria Estava o povo judeu No coração Argia a saudade de voltar Mas só sairia daquele lugar No tempo E na hora certa Pois nós aprendemos Segundo a palavra de Deus Que o cativeiro durou setenta anos Setenta anos Durou o cativeiro Por isso profetizou Jeremias E outros profetas Que também assim profetizaram Mas o que eu quero que você entenda Nessa noite Que a visão vai nos falar De algo sobrenatural Pastor Jefferson Vai falar de Uma visão aonde Da casa vai sair Um rio E esse rio Ele sai pelos umbrais Daquela casa E ela toma direção E aquele rio Vai chegar Até as águas Do mar morto Dentro da visão Olha só A água vai passando E o que é mais importante E mais bonito Nessa visão Que por onde Esta água passa Tudo é Modificado Tudo é Transformado Por onde A água Passava Tudo era Restaurado E aonde Não havia vida Passava a ter vida Passando pelos bosques Voltavam a florir Passando pelos Campos áridos Águas vivas E árvores verdejantes Brotavam Passando por vários lugares Vida Iam existindo Animais Iam se aparecendo Sabe o que é isso? Por onde Passa essa água Aonde quer que esteja A esterilidade Vai ter que desaparecer O que Ezequiel Está vendo Que do trono Daquela casa Que representa A casa de Deus O altar De Deus E por onde Essa água Saia Não saia De qualquer lugar Tudo o que vamos fazer Precisa começar Em Deus Tudo o que vamos fazer Precisa Ter início Em Deus Por quê? Porque Deus É a fonte Inesgotável Para que nós Possamos ser Feliz Para que nós Possamos ser Felizes Se você Não começar Na fonte Se você Não começa No lugar Certo Automaticamente Nada Nada vai dar certo E essa fonte É o Senhor Olha bem Que em João No capítulo 7 Versículo 38 A Bíblia diz Se crermos em Jesus Diz as escrituras Que rios De água viva Correrão Em nosso interior Fluirão Em nós E a gente Olhando Essas fontes Esses rios Representa Uma só coisa Aqui O Espírito Santo De Deus Esse rio Representa O Espírito Santo De Deus A visão De Ezequiel Agora as águas Saem do templo E vai A rumo De Jerusalém E nós sabemos Que passa Pelo Jordão E vai chegar Até o mar morto Que é um dos Níveis mais baixos A terra Onde nada A água Onde nada Consegue lá Sobreviver Mas na visão De Ezequiel Até o mar morto Conseguiu Produzir vida Ao chegar As águas Que saia Daquele lugar O que eu quero Que você entenda Nessa noite Você que está aqui Você que me assiste Agora em casa Que estas águas Não importa A condição Não importa O pecado Que você Está vivendo Ou que você Cometeu Não importa Se você Não consegue Frutificar Se você Se tornou Alguém Frutífero Se você Se tornou Alguém Árido Se você Se tornou Alguém Que não Produz Que não Prospera Que nada Dá certo Mas aonde Estas águas Passarem Tudo vai ser Modificado Tudo vai ser Diferenciado E eu quero Lhe perguntar Nessa noite Segundo A palavra De Deus Que nos está Sendo entregue Nessa noite Em que estágio Você se encontra Porque Ezequiel Tem a visão Da fonte Mas também Vai aparecer Um anjo Vai aparecer Um homem Que vai lhe Conduzir As águas E a imensidão De águas Em que dimensão Em que profundidade Você Está Porque a Bíblia Vai dizer Que havia Quatro níveis De água Quatro níveis De profundidade E é isso Que eu quero Que você Entenda Que o primeiro Nível A Bíblia Diz No versículo 3 Águas No tornozelo Água No tornozelo Aqui nós Aprendemos Que há Um caminho A ser Prosseguido Todos Que hoje Estão Talvez Com água No joelho Ou nos lombo Um dia Tiveram Que passar Pelo nível Tornozelo E o que O anjo Chamava Ezequiel E dizia Vem comigo E a Bíblia Diz que ele Mediu mil Côvado Cada Côvado É aproximadamente 45 centímetros Mais algumas Coisinhas Então ele Foi andando Quatro Côvado Ou seja Cada Mil Côvado Que andava Representava Naquele lugar No final Da caminhada Mil E oitocentos E algumas Coisinhas De metros Mas o anjo Fazia com que ele Andasse E o primeiro Nível Água Nos tornozelo Água Nos tornozelo Representa O primeiro Chamado Na vida Das pessoas Quando Jesus Chama alguém Ele está Sendo convocado A entrar Com as Águas No tornozelo E essas Águas No tornozelo Ela Representa Purificação Para tirar A poeira Para tirar Aquilo que foi Sujeira Do passado Aquilo que nós Trazíamos lá Do mundo É preciso Entrar pelas Águas Rasa Para que nós Então sejamos Purificados Por Deus Mas eu falei Aqui Que Deus Deus nos quer Progredindo E crescendo Deus Deus nos quer Evoluindo Um dia Após o outro Deus não Quer você Com água Nos tornozelo A vida Toda Deus não Quer você Como criança Espiritual O tempo Todo Já passou O tempo De se entregar Você já Reconheceu Jesus Você já Recebeu Ele como Salvador É preciso Evoluir Aqui Quando fala Água Nos tornozelo A Bíblia Está dizendo De primeiras Experiências Com Jesus Eu lembro Que quando Eu congregava Na Batista Central De Brasília Quando a gente Aceitava Jesus Recebíamos Um livro Chamado Primeiros Passos Todos Que aceitavam Jesus Entravam Na sala Quando anotavam O nome E recebiam Um livro Chamado Primeiros Passos É como Uma criança Que nasceu E eu já falei Aqui que Para crescer Precisa Nascer E por onde As águas Do Senhor Passa A mudança A transformação A alegria Onde havia Tristeza A paz Onde não havia Paz E então A pessoa Recebendo Cristo Ele vive As suas Primeiras Experiências Os seus Pecados Já foram Limpos Jesus Já purificou Ele já Confessou Cristo Como Salvador E como em Mateus 5 48 A Bíblia Vai dizer O seguinte Sede Vós Pois Perfeito Como Perfeito É o vosso Pai Que estás No céu Sejais Perfeito Santificai-vos Limpai-vos Porque ele tem as águas que purificam Ele tem a par que limpaeira Ele tem o sangue Que foi jorrado na cruz Que quando toca nos deixa alvo E branco como a neve E você já participou da purificação Já foi lavado Já foi limpo os seus pés E agora você precisa crescer Você precisa evoluir Não se contente É necessário Nascer para crescer É necessário Papinha Para que nós possamos chegar a comida sólida Mas não permaneça nessa vida por muito tempo Porque o que Deus tem para nós É algo maior O que Deus tem para mim Para ti É algo sobrenatural O que Deus quer nos revelar Ouvido nunca ouviu O olho nunca viu O que Deus tem preparado Para aqueles que amam E aguardam a vinda de Jesus Deus quer fazer algo grande Deus estava mostrando para Ezequiel Este povo Precisa desta graça Essa nação precisa ser restaurada E então o anjo Vai continuar A caminhada Com um cordel Com uma trena De medir nas mãos E vai medir mais mil côvado E quando a Bíblia vai dizer E quando a Bíblia vai dizer Que ele mede mais mil côvado Acontece o seguinte Ele vai chegar e vai ter água Até os joelhos Olha aí Estava com água Nos tornozelos Agora a água Já está onde? No joelho Olha como é que evolui Olha só como é que cresce Agora Em sua opinião Porque a maioria das pessoas Não tem Se aprofundado Nesse rio de Deus E vive apenas Um cristianismo raso O que é que você acha Que acontece Que a maioria das pessoas Permanecem Em um evangelho Num cristianismo raso E não querem se aprofundar Ele entra Com água nos tornozelos Mas ele O anjo vai dizer Vem comigo E agora as águas Quando ele percebe Já estão no joelho Águas no joelho Representa Humildade Porque os primeiros passos Na nossa vida Enquanto estamos sendo alimentados Os primeiros passos Agora vem o segundo processo Da nossa vida É onde a gente acha Que tem razão de tudo É onde a gente acha Que é o dono da vez A gente acha Que sempre temos razão Mas nesse nível O joelho É momento De termos humildade E aprendermos A sermos humilde Na presença de Deus A Bíblia vai dizer Que bem-aventurados São os humildes Porque dos tais É o reino do céu É o reino do céu Que se tornou E se fez homem E que nós possamos Seguir os exemplos Do nosso mestre Talvez você está com as águas No joelho Mas a humildade Está pouca Não tem humildade Para reconhecer os erros Para reconhecer os erros As falhas Não quer receber conselhos Não quer receber orientações Das lideranças É cheio da razão Então água no joelho Representa prostação É hora É hora de se humilhar É hora de descer Nos lugares mais baixos Que é aos pés De Jesus Cristo E dizer Jesus O Senhor Já me lavou Com teu sangue E hoje O meu nome Está escrito No livro da vida Mas me ensina A ser humilde Me ensina Jesus A prostar E a vencer Na oração Porque é nesse momento Que a perseguição vem É nesse momento Que os embates chegam E se nós não tivermos cuidado Nós vamos perecer Vamos estagnar Nesse tempo É tempo de rendição É preciso se render É tempo de reconhecimento É porque vivemos Num tempo Onde as pessoas São ingratas As pessoas Não reconhecem Que foram ajudadas Por Jesus As pessoas Não querem reconhecer Que ele chegou Aonde chegou Porque Jesus ajudou Ei Você vivia no pecado Você vivia no lamaçal Jesus te levou Por misericórdia As águas No tornozelo E lá ele preparou A tua vida Se as águas Estão no joelho Reconheça Que foi Deus Que te permitiu Chegar até aí Esse é o tempo De oração constante De clamor constante Esse segundo chamado Já começamos Entender que quando as águas Estão no joelho Sabe o que o crente Está fazendo Ele começa a ler a Bíblia Ele começa a orar Genjuar Já houve mudança espiritual Na vida desse crente Ele já não é aquele crente Que não fazia nada Ele já tem As suas iniciativas E o seu Devocional Com Deus Eu perguntei Em que nível Você está E eu estou Revelando os níveis Aqui Porque se você Não lê a Bíblia Você não ora E não ginguma Você ainda está Nos tornozelo Porque o nível De joelho Já é nível De comprometimento É nível De estar orando Já há uma transformação E uma mudança Na vida espiritual Mas para muitos Esse nível De profundidade É zona De conforto E não está Disposto a fazer A obra de Deus E não deixa Deus usar As suas vidas Muitas pessoas Neste nível É um perigo Também Porque as águas Estão no joelho Não lhe causa Nenhum susto E ele está Acomodado Ele até ora Ele até Gijuma Ele até busca A presença de Deus E ler a Bíblia Mas na verdade Ele se encontra Acomodado Na sua zona De conforto Ou seja Ele não Consegue Enxergar O tamanho Da obra Que precisa Ser feita Então Ezequiel Sai dos tornozelos E está com água Nos seus Joelhos E ele diz Que coisa Magnífica Olha como Eu já estou Em águas profundas Mas o anjo Vai dizer E não é só isso Ainda tem mais Deus está Mandando eu te dizer Para você Que está aqui E para você Que está em casa Não se acomode Nessa posição Deus ainda tem mais Para você Deus tem mais Para a sua vida Aleluia Agora eu faço Uma pergunta Para você Por que Que nos dias De hoje Nós encontramos Dificuldades De encontrar Crentes Compromissados Em trabalhar Na obra De Deus O que você Acha Que por que Há essa Dificuldade Tanta dificuldade De encontrar Crentes Disponíveis Para trabalhar Na obra De Deus Eu não posso Não conta Comigo Para mim Não dá Isso é nível De acomodismo A água Está no joelho Eu já oro Eu já genjum Mas ainda Não descobriu A grandiosidade Da missão De levar O evangelho E a palavra Da paz Aqueles que estão Perdidos E o senhor Nessa noite Está dizendo Eu tenho Mais Para você Terceiro nível O anjo Diz para Ezequiel Vem comigo E Ezequiel Andar mais Mil Côvado E a Bíblia Vai dizer Que agora Ele tem água Nos lombos Olha A água Está aumentando Sabe O que Representa Essas Águas Nos lombos Isso Representa Envolvimento Aqui Já está Entrando Em uma nova Dimensão Você já Não está Com a água No tornozelo Nem no joelho Mas água Nos lombos E aqui Já está Dentro De uma Profundidade Maior Daquilo Que Deus Já vai Fazendo Na sua Vida Você já Está Envolvido Nas águas Do Senhor Você Com a água Até os lombos Você já Tem uma Certa Proteção De Deus Águas Até o lombo Você já Tem certa Proteção Porque parte Do corpo Está Emegido E Ezequiel Olha É uma Área Que não Dá muito Conforto Você Que já Foi No mar Você Que já Foi No rio Que tem Águas Profundas Numa Lagoa No lago Quando as Águas Chegam Aqui A pessoa Já Fica Meio Preocupado Mas É Momento De se Envolver Porque Nós Só Percebemos A Grandiosidade Das Águas Que Estamos Dentro Dela Quando Nós Estamos Dentro Dela Se Você Olhar O mar De Fora Você Acha Ele Bonito E Grandioso Mas Quando Você Entra Dentro Dele Você Percebe Como Ele É Grande E Como Há Tantas Surpresas Naquele Lugar Muitos Que Um Dia Entraram Com Água Nos Tornozelos Estão Hoje De Fora Como Espectadores Olhando Aqueles Que Estão Lutando Aqueles Que Estão Desbravando Aqueles Que Estão Caminhando Aqueles Que Estão Se Libertando E Não Tem Força Para Entrar Nas Águas Mas Nessa Noite Eu quero Te Dizer Que Do Trono De Jeová Vem Descendo A torrente De Água Que Vai Alcançar O teu Ministério Vai Alcançar A tua Vida Vai Alcançar A tua Família Vai Libertar Você De Todos Os Males Porque Há Poder Nas Águas Que Purificam Então Deus Através Do Anjo Está Falando Com Ezequiel E Neste Terceiro Chamado Estamos Fazendo A Obra Ganhando Almas Olha Aí Antes A gente Só Orava Genjuava Mas Aqui Não Aqui Você Já Está Ganhando Alma Cuidando Bem Delas Isso É Algo Sobrenatural De Deus Na Sua Vida Usando Os Dons Que Deus Te Deu Nós Falamos Aqui No Domingo Sobre A Relação Do Espírito Santo Quem É O Espírito Santo Que Faz O Espírito Santo Na Vida Do Cristão Olha Só Agora Você Não Está No Nível Joelho De Orar De Ler A Bíblia Somente Mas Você Já Está Ganhando Alma E Você Já Está Desenvolvendo Os Dons Espirituais E Nós Aprendemos O Que 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 O Que Ele Recebeu Água Nos Tornozelos E Confessou Jesus Ele Já Tem Salvação Mas Para Se Relacionar E Ter Dons Espirituais Para Avançar E Encontro As Almas Perdidas É Preciso Que As Águas Já Estevam Pelo Menos Lombos E Seja Revestido Do Poder De Deus E Já Tenham Os Dons Espirituais Para Ministrar Aquilo Que É Necessário As Vidas Que Estão Lá Fora Sofrendo Mas Tem Uma Coisa Que Tem Uma Certa Proteção Mas O Que Acontece A Cabeça Ainda Se Encontra De Fora Das Águas E Isso É Um Perigo Sabe Por Que Representa A Cabeça A Nossa Mente E O Inimigo Trabalha Na Mente Das Pessoas Ezequiel Está Maravilhado Dizendo Águas No Lombo Olha Como É Maravilhoso Como É Gostoso Eu Estou Sentindo Algo Sobrenatural Mas Deus Está Dizendo Mas Ainda Tem Um Pouquinho Mais Para Você Ezequiel Deus Nessa Noite Está Dizendo Para Esta Igreja Eleita Que Vai Morar Na Glória Que Ainda Tem Mais Para Você Te Prepara Porque A Dimensão Não Chegou Ao Fim Ela Não Acaba Muitas Pessoas Mesmo Com A Água Na Altura Dos Lombos Ainda São Atraídas Pelo Mundo E O Mundo Ainda Consegue Atrair Tantas Pessoas E Muitos Ficam Divididos Entre O Reino De Deus E As Obras Da Terra Ah Eu Estou Ganhando Alma Eu Estou Fazendo A Obra Estou Deus Usando Para Repreender A Enfermidade Para Louvar Para Pregar O Evangelho Mas Ainda São Atraídos Pelo Mundo Porque Ainda Não Submergiu Da Forma Completa E Eu Te Dis Que É Preciso Evoluir É Preciso Crescer Olha Como É Que Ezequiel Começou Nos Tornozelo Deus Não Te Chamou Para Viver E Ser Imaturo Na Fé E Viver Um Cristianismo Raso Não Se Você Está Nesse Processo Amém Nós Respeitamos Você Está Iniciando Mas Para Crente Velho Você Precisa Evoluir Você Precisa Progredir Você Precisa Avançar Você Precisa Conquistar Você Precisa Querer Você Precisa Se Esforçar Porque Quando Josué Tomou A Posição De Moisés Deu Medo Porque As Águas Já Estavam Pelos Lombos Já Tinha Uma Certa Experiência Quarenta Anos No Deserto Servindo O Seu Senhor Chamado Moisés E O Senhor Deus Criador Dos Céus E Da Terra Mas Ele Sentiu Medo E Deus Vai Encorajar Ele Dizendo Esforça Te Tem Bom Ânimo Porque Eu Serei Contigo Tu Fará Esse Povo Herdar A Terra Que Jurei Ao Teus Pais Não Tu Mandei Eu Esforça Te Esforça Sem Se Esforçar Não Se Atravessa Jordão Sem Se Esforçar Não Tem Muralha Sendo Derrubada Não Tem Gigante Caindo Por Terra É Preciso Se Esforçar E Como Como Você Faz Sabe O que Está Faltando Na Obra De Deus Compromisso O que Está Faltando Na Obra De Deus Hoje Entre Muitas E Muitas Igrejas É O Compromisso Que Está Faltando Porque Se Eu Trabalho Eu Vou Para O Trabalho Chovendo Com Relâmpago Sem Relâmpago De Apel De Bicicleta De carona De Lotação Eu Chego Lá Mas Quando É a Obra De Deus Diz Assim Não Eu Não Vou Não Está Chovendo A chuva É de Quem A chuva Chuva É de Deus Irmão O O O De De Um De Mas Mesmo Com Água Nos Lombo Muitos Ainda Estão Divididos sem saber se é cidadão do céu ou da terra se faz pelo reino ou vai desfrutar daquilo que na terra está sendo oferecido a todo instante e a bíblia vai dizer que Ezequiel agora é convidado pelo anjo vem mais um pouquinho e aqui é o ponto final dessa ministração aqui eu creio que Deus está falando comigo, contigo o que Ele verdadeiramente está querendo de cada um de nós agora veja bem que a bíblia vai dizer que no quarto nível as águas eram profundas águas profundas águas profundas tem crente entendendo águas profundas saia do nível poço existe um nível poço já viu a água que tem dentro de um poço? ela é limitada se você vai para cá bate no barranco se vai para cá vai topar na outra parede do barranco você é limitado você até quer soltar e não tem como aí você vai para o nível rio aí o rio é assim é meia água tem hora que está fundo quando você quer nadar já bateu o pé na pedra mas existe águas profundas alava suriébi andará banai existe um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus o santuário do altíssimo a sua morada Deus está no meio dela e ela não será abalada Deus ajudará ao romper da manhã tem torrentes de águas purificadoras aqui nessa noite aleluia aqui são águas profundas agora todo acomodismo não existe mais toda paralisia não pode existir porque senão desce para as profundezas e agora Ezequiel está movimentando movimentando de vez em quando mergulha daqui um pouco sai mergulha de novo vai nas profundidades porque agora as águas são profundas agora o que representa águas profundas total dependência de Deus todo crente que está em águas profundas ele não é aquele crente arrogante que bate no peito que pega o salário e diz olha aqui eu tenho eu posso eu compro e como que eu quero não ele que está em águas profundas ainda que ele tenha a prata e o ouro da terra inteiro ele continua dizendo eu dependo de ti senhor me ajuda senhor ele é inteiramente dependente de Deus aquele que está em águas profundas aqui em casa levanta sua mão e diga Jesus eu preciso de ti entrega dependência total entrega total nas águas profundas não dá para brincar não dá para dizer que não vai querer ou que quer ali nós estamos debaixo da dependência de Deus dos cuidados de Deus e aí o apóstolo Paulo vai nos frisar e vai nos lembrar bem quando ele disse eu não vivo mais mas Cristo é que vive em mim Paulo está dizendo eu não estou com mais água nos tornozelos nem nos atelhos nem nos lombos as águas que eu estou é profunda eu não vivo mais mas é Cristo que vive em mim aleluia glória a Deus é bom quando o crente vive essa dimensão e ele não é crente trabalhoso ele não é crente complicado ele é crente que perdoa ele é crente que abraça ele é crente que ajuda ele é crente que não se mete em confusão ele é crente liberto ele é crente transformado ele é crente lavado e remido pelo sangue do cordeiro e nessa noite Deus está dizendo mergulha 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 nas águas profundas aleluia 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 Paulo está dizendo em outras palavras eu não vivo mais mas Cristo vive em mim ele está dizendo eu permito que Deus faça em mim a vontade dele eu quero que Deus cumpra em mim a vontade dele foi o que Jesus disse quando estava no monte quando ele estava ali sofrendo pela trajetória que ele teria que passar soando gotas de sangue e a Bíblia vai dizer que ele quis pedir a Deus que não desse aquele cálice mas de repente nas águas profundas do Espírito que ele estava ele disse pai não seja feito conforme o que eu quero mas seja feito conforme a tua vontade águas profundas águas purificadoras águas que nos dá aleluia para nadar não dá para andar tem que nadar de braçada tem que mergulhar profundo tem que ir profundo e Deus está dizendo que ele tem aleluia obras gloriosas grandiosas para operar na vida de crentes aqui mas é preciso sair da rasoura é preciso sair do tornozelo é preciso sair do joelho é preciso sair dos lombos e entrar em águas profundas quem aqui quer entrar em águas profundas nessa noite dá um glória a Deus e uma aleluia e diga eu quero ser cheio Jesus é bom demais quando a gente vê um crente batizado sapateando isso aí irmão é água nos lombos ainda não é o principal porque quando se mergulha você entra em um patamar e uma dimensão gloriosa João quando estava em águas profundas na ilha de Pátimo a Bíblia vai dizer que ele consegue olhando para um lado para o outro não havia saída naquele lugar e de repente mergulha em águas profundas ele olha para cima e ele vê um novo céu uma nova terra ele vê aleluia um Cristo poderoso assentado sobre o cavalo e fazendo justiça ele consegue ter visões inexplicáveis gloriosa que só entende quem anda no espírito quando se está na dimensão do espírito os teus pés estão na terra mas o coração está pulsando no céu pulsando no céu lembramos lembramos de alguém chamado Paulo e ele também chega um certo momento da vida que ele vai dizer dentro das profundidades das águas profundas além dele dizer eu não vivo mais mas Cristo vive em mim ele disse conheci o homem olha a humildade que teve a oportunidade de ir ao primeiro segundo terceiro céu não sei ele disse mostrando a humildade tão grande que não queria nem mostrar que era ele porque é assim meus amados queridos irmãos não existe homem de Deus que vai se vangloriar não existe homem de Deus que vai usar os dons que são de Deus e o que ele recebeu de Deus para bem feitoria própria não e ele jamais vai querer brilhar e eu falei aqui vou falar de novo ei lugar na igreja não é lugar de crente que brilha não sabe por que estrela aqui não é lugar de estrela porque o sol da justiça ainda brilha combati o bom combate encerrei a carreira e guardei a fé isso é alguém que está em águas profunda a morte a cada dia se aproxima de mim estou sendo entregue e logo logo serei decapitado mas me ajuda a completar a carreira Deus se chama nessa noite a viver o melhor de Deus na sua vida e aí e aí a e aí Legenda Adriana Zanotto